Clash of Clans dicas, visite agora! E aí, nós disputamos o terceiro lugar e o resultado você vai ficar sabendo agora. E é o seguinte, já corre no canal dos caras, do Gustavo, do Vinho e do UpgradeCock, do Jim, pra poder saber os demais resultados, rapaziada! Já deixa aquele like, é nóis! Vamos lá! É o Alex! Terceiro lugar, eu compro o Jim! Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá! Vamos aceitar aqui! Exato! Apesar do que eu não estava com o inimigo! Hashtag, Tim Tim! Tim Tim Jatas! Vamos lá, vamos lá! Começou! E já ligou no contra-ataque para levantar os que levantaram! Ai meu Deus! Acho que eu estava nervoso com os caras! Ele fica muito emocionado quando ele está perdido de vida! Não deixa, não quer saber que sou! Eu amo! Isso aí é louco! Mas o juiz acessadamente deu a vantagem! Mas o juiz chutou, bateu pra fora! Pra agora! O Gustavo ajudando! Ele não deve entrar! E o nosso pai no resto ele já morreu! Que chefe de novo! Ah! Nossa, que chorou, né? Muito feia! Nossa, tem bagulho! Ah! 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 Não! Ah! Ah! Mas o obrigado! A gente vai entrar na boca, porque... Odeio corredor ao mundo! Corredor ficou bem! Ah! Ah, eu tinha um ninguinho aqui me matando aqui, né? Inclusão, mano! Quanto pau é feito, segundo gol! Ai que duro, eles disseram de morrer, cara. Que duro, que duro. Não, não pode perder esse nível 6, né? É, não. Sim! 1.6 contra nível, hein? Socorro! Um cantinho! Vamos, vamos, vamos! Olha só! Que duro! Que duro! Desculpa, entende? Agora aqui não tô tendo! Bárbaro Guilherme, lá. Dando que esse bárbaro tá tímido. Porque quer perder uma oportunidade de ouro. Chamou! Não! Conta tá aqui, conta tá aqui. Gostou, hein? Gostou esse pedóculo depois. Sentia alguma coisa? Oh, filho da mãe! É, eu acho que os caras devem ter muito cuidado, né? Não, não, não. Tirando, hein? Que demora, viu? Final. Triangulação rápida dentro da área. Afasta a zaga. Com o nosso mestre. Deu um chupão. E com o Renatinha. Vamos, vamos, vamos! Ah, errou! 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 Jog nasceu, rapaz! Alô! 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 O que que deu? Ai, o que que deu? Ai, caralho, meu! Vai, 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 vai! Ih, é do... é do Bruno! Sou filho da porra, né? Quase, quase, quase! É isso aí, bozeada! Agora é a final aí! Vamos ver quem vai ganhar essa porra! Já acabou, gente! Já acabou, gente! Já acabou, gente!